E o Stáquio e aquela história que a pessoa vai fazer uma viagem para os Estados Unidos e ela acaba decorando, vamos supor, para fazer uma viagem internacional, que ela estuda, decora, decora como ela vai passar na imigração. Só que ela se esquece que o agente tem as perguntas tradicionais que ele vai fazer, mas ele pode fazer uma pergunta que você não está preparado. Lembra quando você pediu lá uma Coca-Cola? Você aprendeu a pedir uma Coca-Cola. Aí o cara vai falar que não tem, só tem Pepsi. Aí o cara já não entendeu o que você disse. Então, eu queria que você explicasse para essas pessoas. Recomendo fortemente ensaiar, treinar diálogos para qualquer entrevista. E quando, se você chegar numa entrevista, numa situação da vida real, por exemplo, ah, eu estou indo para não sei aonde, que tipo de frase que pode acontecer lá? Você estuda antes, vai com o caderninho, vai montando as frases e vai treinando e vai falando. Chegou lá, o contexto é outro, surgiu uma palavra ou uma frase que não estava no roteiro, né? Para de sofrer com as improvisações. A culpa é de quem te fez a pergunta, dele não ter feito uma pergunta que estava programada e não sua. Leva na brincadeira, na leveza, entendeu? É tipo assim, se você me fez uma pergunta que eu não estava preparado para responder, a culpa não é minha, a culpa é sua. Entendeu? Eu jogo a culpa para a pessoa. Aí você fala, I'm sorry, I'm not prepared to answer that question. Eu não estou preparado para responder essa pergunta, né? E encare com leveza, sabe? Com humor, com alegria, com simplicidade. E não, não, a gente tem que aprender a saber que a vida não nos cobra que sejamos perfeitos. Nós só temos que nos esforçar, né? Sermos quem somos e aprender, na verdade, estamos todos aprendendo. Se não tem a pergunta que eu treinei, a pessoa tinha que ter estudado mais. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho.